A tarde de ontem com o relator da proposta de emenda à Constituição que será discutida na Câmara Federal. Os políticos pediram a retirada do artigo 131 da PEC. Esse item define a média de arrecadação dos estados entre 2024 e 2028 como balizador para a divisão de recursos do futuro IBS. Esse imposto vai substituir o ICMS e o ISS caso a reforma tributária seja aprovada. Este artigo da proposta tem sido usado como justificativa para os estados apresentarem projetos para aumentar a alíquota do ICMS. No Paraná, o governador Ratinho Júnior apresentou um texto de aumento de imposto de 19 para 19,5%. O grupo que se encontrou com o relator Agnaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, reuniu representantes dos legislativos de diversos estados, dentre eles o do Paraná. Um dos deputados que participou das conversas foi Tiago Amaral, do PSD, que preside a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Paranaense. Seguimos hoje em conversas com o relator, em conversas com o relator na matéria e também em conversas com lideranças de partidos, o compromisso de uma avaliação profunda agora por parte do relator, até mesmo para tentar retirar esse dispositivo já no seu relatório. Mas eu quero destacar aqui que essa mobilização que trouxe aqui inúmeros deputados do Grande Sul, junto comigo, junto com Santa Catarina, junto com outros deputados, deputado mais Pacheco, que entrou também diretamente pela Comissão de Finanças, deputado Dão Lito que esteve aqui pessoalmente. Uma mobilização muito forte, sensibilizou o relator da matéria, mas mais do que isso, trouxe também uma grande compreensão por parte dos deputados federais aqui do estado do Paraná, que compreendendo a questão, também estão entrando nessa briga e nessa luta para derrubar esse dispositivo. A gente conseguiu grandes avanços. A mobilização foi muito grande e eu posso dizer que, nesse momento, a gente tem sim chances verdadeiras de que esse dispositivo caia na semana que vem, retirando, portanto, essa grande pressão por aumento de alíquota. A possibilidade de alteração na cobrança do tributo vem gerando diversas críticas do setor produtivo do estado. Entidades do turismo, serviços e gastronomia reforçam o posicionamento contrário ao aumento em meio ponto percentual da alíquota do ICMS no Paraná. O texto que trata do aumento desse imposto está na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Assembleia Legislativa. A expectativa é que ele volte a ser analisado no colegiado na próxima segunda-feira. Por meio de nota, o governo ressalta que o projeto que está tramitando na Assembleia é importante para equilibrar as receitas diante das últimas alterações na legislação do imposto. O Palácio Iguaçu menciona a Lei Federal Complementar do ano passado, sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e que reduziu a cobrança do ICMS em combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Além disso, o Executivo Estadual também afirmou que a iniciativa é necessária por causa da reforma tributária que está em discussão no Congresso. Segundo o governo, o texto atual reduz significativamente a autonomia tributária dos estados e municípios. Em contato com a nossa produção aqui do RIC Notícias Opinião, os parlamentares da Assembleia Legislativa confirmaram que só devem pautar o aumento do ICMS depois da aprovação da reforma tributária na Câmara Federal. Caso a discussão demore, em Brasília, a mesa diretora da Assembleia pode convocar sessões extraordinárias ainda em dezembro, mesmo durante o recesso legislativo. Lembrando a você, a expectativa por parte dos deputados era que os trabalhos terminassem aí já na próxima quarta-feira, dia 13. Mas, com toda essa situação, pode ser sim que seja prorrogado, né, e tenhamos sessões extraordinárias. Agora, vamos lá, Manu. A tendência é que não seja resolvida a questão na segunda-feira, por vários motivos. O principal deles é que a reforma não estará aprovada até a próxima segunda. Isso é fato concreto. E a CCJ, então, não vai analisar o caso e, pelo rito legislativo, enquanto a CCJ não der ok, a coisa não anda. Então, os deputados, na verdade, estão sentindo o peso da opinião pública. Mesmo com pedidos insistentes do governo para que a base paute logo isso, já era para ter resolvido na segunda-feira passada, os deputados estão ali, receosos, diante da opinião pública, principalmente da forte pressão das entidades do setor produtivo. E isso é correto. A Assembleia é uma caixa de ressonância mesmo. Então, tem que pressionar lá, faz parte do jogo democrático e é importante também que o debate aconteça e que é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, que é o que os deputados estão fazendo quando recebem as entidades do setor produtivo, quando se abrem a dados, se abrem a argumentos. O debate enriquece e a sociedade ganha. Reforço, vamos olhar aqui para os nossos vizinhos. São Paulo voltou atrás, Mato Grosso do Sul voltou atrás, Santa Catarina nem discutiu esse assunto, nem cogitou aumentar impostos. No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, com muitas dificuldades de aprovar isso na Assembleia, ele também tem uma base numerosa por lá. Então, é importante encaixar o contexto nacional e olhar também para fora do Estado, tanto no argumento que o governo utiliza, olha, eu preciso disso porque outros estados estão fazendo também e tem a questão ali da média para frente, esse aumento que é preventivo e essa argumentação toda, mas também aceitar o argumento, olha, outros estados não estão conseguindo fazer, ou porque rejeitaram, ou porque a pressão popular não permite que isso aconteça. Esse debate ainda vai mais alguns dias, viu, Manu? Pois é, a gente está no finalzinho do ano, né, então a gente tem que prestar atenção para que também não aconteça aquela tramitação super rápida e acelerada, sem que a população saiba exatamente o que está acontecendo. Uma das justificativas do governo para esse aumento, né, que foi utilizada aí por outros estados, é justamente essa questão da reforma tributária, que tem em uma das cláusulas do texto que veio do Senado, que o valor depois do imposto aí estadual e municipal, né, que vai ser o IBS, vai ter como base os últimos cinco anos de arrecadação do ICMS, por isso que os governadores justificaram esse aumento aí, né, como uma medida preventiva para depois, lá na frente, eles terem uma arrecadação maior também. Mas se fala em Brasília em retirar essa parte do texto também na Câmara Federal. Ainda não foi pautada, a expectativa é que a reforma tributária seja discutida na Câmara dos Deputados na semana que vem, mas também não existe consenso, né, Marcos? Então a gente não sabe nem da reforma tributária, nem do ICMS exatamente como as coisas vão caminhar, mas estamos acompanhando para ver se isso tudo vai ser decidido ainda nesse ano de 2023, antes do recesso parlamentar. E vamos falar o português bem claro aqui? Não dá para aguentar mais imposto calado. E é por isso que as pessoas estão gritando, chega, não dá mais. Não há outras maneiras de se resolver o caixa público? Não dá mais. E isso, infelizmente, vai confirmando a análise que a gente faz há mais de um ano aqui, que a possibilidade da tal reforma tributária aumentar a carga era consistente. Você veja por que estão aumentando o imposto aqui o ICMS, porque a reforma vai gerar ali um processo de transição que vai viver de uma média do que foi arrecadado do ano X ao Y, e por isso eles querem aumentar para essa média aumentar. Então, você veja, né, é sempre no bolso do povo, sempre. Ninguém fala em cortar gastos, em reduzir cargos em comissão, em reutilizar e reorganizar processos, nada. Nada. É sempre no bolso do povo. Parafraseando aqui o velho alborguete, inclusive, que tinha uma frase parecida, o pessoal deve lembrar aí. Agora, 4h47...